É que ela tem um macete sinistro Que quando ela senta ela cava comigo Ela é profissional no que faz Com a chota ela prende, ela trava e vai E vai na piroca amor Vem na piroca meu bem Eu sou tudo seu, tu é minha também O poder não é um espetáculo e senta como ninguém Na piroca ela vai, na piroca ela vem Na piroca ela vai, ela vai, ela vem Na piroca ela vai, na piroca ela vem Na piroca ela vai, ela vai, ela vem É que eu separei um baseadinho pra nós dois hoje E o lançar já tá pra chegar Convoca as piranha e as malandra que hoje tem que close Várias fotos pra tu tirar Então vem, então vem Com a xereca pro trem Que assim eu passo mal Tu vai gozar Oçando no parafá Então vem Com a xereca pro trem Que assim eu passo mal Tu vai gozar Oçando no parafá A drogada e eu no bebo bolado Ela abrô todo meu lado Me pedindo um careta Peraí deixa eu apertar um baseado Que eu já deixei bolado Que é pra noite fica a tega Senta na meia quarenta Rebola Tu aguenta descendo em câmera lenta Rebola na brocada dos mão DJ JL putão Deixa ele botar tudão Senta novinha senta Rebola Tu aguenta descendo em câmera lenta Rebola não para agora não É que ela tem um macete sinistro Que quando ela senta ela cava comigo Ela é profissional no que faz Com a xota ela prende ela trava e vai E vai na piroca amor Vem na piroca meu bem Que hoje eu sou todo seu Tu é minha também Tu pudendo é um espetáculo E senta como ninguém Na piroca ela vai Na piroca ela vem Na piroca ela vai Ela vai e ela vem É que eu separei um baseadinho pra nós dois hoje E o lançar já tá pra chegar Convoca as piranha e as malandra que hoje tem close Várias fotos pra tu tirar Então vem, então vem Com a xereca pro trem Que assim eu passo mal Tu vai gozar Ouçando no parafá Então vem Com a xereca pro trem Que assim eu passo mal Tu vai gozar Ouçando no parafá A drogada e eu no beco bolado Ela abrô todo meu lado Me pedindo um careta Pera aí deixa eu apertar um baseado Que eu já deixei bolado Que é pra noite fica a tega Senta na minha quarenta Rebola Aguenta descer em câmera lenta Rebola na brocada Os mão DJ JL putão Deixa ele botar tudão Senta novinha senta Rebola Tu aguenta descendo em câmera lenta Rebola nao para agora nao É quinta galo tão Deixa eu botar tudão Tchau 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 Tchau